Bom dia, gente! São seis e meia e a gente está indo para San Francisco, então quero mostrar um pouco como que é viajar aqui nos Estados Unidos, então vamos lá! Então gente, nossa voa sai às nove horas, mas a gente está indo agora para o aeroporto e eu vou mostrar porque. Bem chato! Ok gente, acabamos de fazer o check-in e agora eu vou mostrar porque a gente chegou tão cedo aqui no aeroporto, tá? Tudo putaria essa fila, né? Muita putaria! Tipo, durante as férias às vezes demora duas horas para passar pela fila e é só putaria. É, é muito chato. Isso é a coisa mais chata de tudo para viajar aqui nos Estados Unidos. É, tipo, para voo nacional você tem que chegar no mínimo duas horas antes no aeroporto. É, e para o internacional é três horas, só por causa dessa fila aqui. É diferente em cada aeroporto, mas só para... é melhor para ter cuidado com essas coisas aqui porque realmente as coisas demoram tanto. Então vamos lá! Ok, então não demorou tanto, mas realmente... É muito chato! Muito chato! Tipo, explica todas as coisas que você precisa fazer. Tá, é um processo chato porque você tem que chegar, tipo, isso para voo nacional. Você tem que tirar teu sapato, tem que tirar cinto, tem que tirar casacos, tem que estar só com uma camiseta e daí a calça. E você não pode ter nenhum papelzinho de chiclete dentro do teu bolso. Ou água também. Ah, não pode, é. Não pode ter nenhum líquido. É, tem que tirar o computador da pasta e, tipo, deixar ali a mostra. E, tipo, do papelzinho eu não estou falando sério, você não pode ter nada. Uma moeda no teu bolso. Fala sobre a máquina. Ah, é a máquina. Cara, é meio, tipo, sei lá, eu me sinto meio mal. É um x-ray. É, é um raio-x. Tipo, você entra numa máquina, daí você tem que fazer assim. Daí vem um raio-x, assim, para ver se não tem nada dentro de você ou com você. Tipo, cocaína no cu. Exatamente. Exatamente. Esse tipo de coisa. É horrível, cara. Eu não sei como é que as pessoas que traficam coisas conseguem traficar. Não sei. Mas, felizmente, não temos nem um pouquinho de cocaína no cu. Então, passamos por essa máquina. Tranquilo. Ah, não, mas... E o que é muito chato depois é que você... Todo mundo tá ficando sem sapatos, né? Então, depois da fila, é todo mundo sentado tentando colocar roupa, sapatos, cinto. É muito chato. É tipo outra fila para poder se vestir depois. Aham. É. Mas agora estamos esperando o avião. É? Temos um bom tempo para esperar. É. Então, vamos te ver em San Francisco. Ok, gente. Chegamos em San Francisco e se você precisa de um desses... Como você fala esse? Um carrinho. Um carrinho. Aqui nos Estados Unidos, no aeroporto. Tem que pegar... Cinco dólares. Me surpreendeu no Brasil que vocês não têm que pegar essa carrinha. E aqui é cinco dólares. Absurdo, né? Então, gente. Acabamos de chegar aqui em San Francisco. E quais são as diferenças que você percebeu viajando aqui? A questão do avião não tem muita diferença. É praticamente tudo igual. No aeroporto também. Tirando a questão que a gente falou, né? Que demora um tempão para passar pela segurança. E a outra única diferença que eu encontrei foi a questão das bagagens. Porque enquanto que no Brasil você sai do avião e já vai pegar as bagagens para depois sair e se encontrar com as pessoas e sair do aeroporto. Aqui você primeiro sai daquela parte, tipo, fechada. E aí você se encontra com as pessoas que vão te buscar ou sei lá. E aí que você vai pegar as malas. As malas são, tipo, já na porta de saída, assim, do aeroporto. É. Então, é só um pouco estranho porque parece que qualquer um pode entrar, tipo, no aeroporto, pegar a tua mala e ir embora, né? É. Não faz muito sentido para mim também, que todo mundo pode entrar e pegar a mala. Mas, mesmo assim, não é uma coisa como as pessoas roubando as malas, né? É. Eu acho que eles fazem por praticidade porque daí você não tem que ficar carregando a tua mala pelo aeroporto inteiro. É. Tipo, você só carrega dali até o carro, é mais pertinho. É. Mas é bem como você falou, não tem tantas diferenças, né? É, não. Não. Mas, mesmo assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana. Se vocês quiserem, eu posso gravar mais vídeos aqui em San Francisco mostrando um pouco da cidade. Deixa um comentário me falando. Vou gravar para vocês. Então é isso. Tchau, tchau. 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 tchau.